Olá, Ethan! Como vai? Quer brincar de um jogo de segurança contra incêndio para conhecermos as medidas de segurança? Legal! Vamos brincar então! Vá até o meio do parque, Ethan! Pegue essas placas de segurança contra incêndio e coloque-as nos objetos no parque que representam os sinais que tem nas placas. Bom, é a sua primeira sinalização, Ethan! Nunca brinque com tomadas e cabos elétricos! Agora, encontre o cabo elétrico no parque! Muito bem, Ethan! Você encontrou o cabo elétrico no qual você não deve encostar! Cabos elétricos podem dar choque e causar incêndio! Qual o próximo sinal de segurança contra incêndio? Não brinque com fósforos! Agora, encontre os fósforos no parque! Demais! Você encontrou a caixa de fósforos onde você jamais deve brincar! Fósforos podem te queimar e ainda provocar incêndios! Bom, a próxima placa de segurança contra incêndio, Ethan! O jeito que devemos apagar um fogo! Agora, encontre o extintor de incêndio no parque! Você encontrou o extintor de incêndio! Extintores de incêndio apagam pequenos fogos e também grandes incêndios! Qual o próximo sinal de segurança contra incêndio, Ethan? Os caminhões de bombeiro usam hidrante de água! Agora, encontre o hidrante no parque! Uhul! Você encontrou o hidrante! Os caminhões de bombeiro usam hidrantes para apagar os incêndios! Você conheceu muitas regras de segurança contra incêndios! Vamos resumir? Não brinque com cabos elétricos! Nunca brinque com fósforos! Extintores de incêndio apagam incêndios! Os caminhões de bombeiro usam hidrantes para apagar os incêndios! Nos divertimos muito hoje! Até a próxima, meu amigo! Oi, Ethan! O que você está fazendo? Ah, você está pintando! O que você está pintando, Ethan? Sim, você está certo, Ethan! É um quadrado vermelho! Existem outras formas para você desenhar e aprender? Yahoo! Olha isso! Você desenhou outra forma! Como chama essa forma? Não tem problema, Ethan! Deixa eu te dar uma dica! Quantos ângulos essa forma tem? Sem problema, Ethan! Eu vou te ajudar! Essa forma tem três ângulos! Então, é chamada de... Você está certo! É chamada de triângulo! Vamos ver se conseguimos identificar mais formas! Mais duas formas! As janelas têm a mesma forma que as suas rodas! E essa forma é chamada de círculo! Bom trabalho! Aqui está outra forma! Qual o nome dela? Não se preocupe, Ethan! Chamamos essa forma de retângulo! Nossa! Sua pintura está pronta! Bom trabalho, Ethan! Então, a base da casa é um... quadrado! Está certo! E o telhado? É um triângulo! E as janelas? Dois círculos! Assim como as suas rodas! Você é muito bom nisso, Ethan! E a porta? Você está certo! É um retângulo! Demais, Ethan! E pintura linda! Tchau, Ethan! Até mais! Olá, Ethan e Pequeno Ethan! O que vão fazer hoje? Vocês vão plantar essas árvores no campo? Que ótima ideia! Vamos começar então! Mas como começamos? E a gente vai plantar essas árvores no campo? Certo! Precisamos de buracos para plantá-las! Ah, então vocês já prepararam isso? Muito bem pensado! Tudo bem, Ethan! As árvores precisam de terra para proteger suas raízes! Pequeno Ethan, por que você não coloca um pouco de terra ao redor das raízes? Muito bem, Pequeno Ethan! Você está certo, Ethan! Ainda não terminamos! Do que mais uma árvore precisa para crescer? Exatamente! De água! Vamos molhar essas árvores! Ai, Ethan! Era a árvore que precisava de água! E não o Pequeno Ethan, lembra? É, acho que já é o bastante! Muito bem, meus amigos! Ah, o que vocês estão fazendo? Ah, estão esperando a árvore crescer? Ela vai crescer, mas leva algum tempo! Se vocês tiverem sorte, podem ver ela crescer na primavera! Sim, leva muito tempo! Mas por que vocês não plantam outras árvores enquanto esperam? Se lembram de todos os passos? Certinho! Primeiro, precisamos de terra para a árvore crescer! Do que mais precisamos? Perfeito, Ethan! A árvore também precisa de muita água! ��deButi новый, E aí? E aí 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 E então temos o terceiro passo Certo, é preciso descansar também Vocês ficaram ótimos nisso, amiguinhos Perfeito! Bom trabalho hoje, pessoal! Até a próxima! Oi, Etan! Quer jogar boliche e conhecer diferentes lados e direções? Ótimo! Então vamos! Olá, boletã! Aham! Até que foi uma boa tentativa, Etan! Mas você não conseguiu! A bola foi pra esquerda! Vamos sentar de novo! Essa até que chegou perto, mas foi pra direita! Quer tentar mais uma vez, Etan? Vamos ver se você consegue acertar bem no centro, no meio Muito bem, Etan! Você acertou a bola no meio! Ah, oi, pequeno Etan! Você quer jogar boliche também? Hum? 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 Essa passou perto, pequeno Etan! Mas foi pra direita! Que tal mais uma tentativa? Veja se você consegue acertar nos pinos do centro agora! Demais, Etan! Você acertou bem no meio! E ainda fez um strike! Legal, Etan e pequeno Etan! Vamos ver nossas direções mais uma vez? Esquerda! Direita! Centro ou meio? Nos vemos em breve! Tchau! Oi, Etan! Olá, Frank! Como estão? Querem jogar balões de água e aprender as cores com a gente? Ótimo! Vamos jogar! Escolha um balão de água da piscina e jogue no Frank, Etan! Frank, tente não ser acertado, hein? Qual cor você vai jogar, Etan? Vermelho! Tenta de novo, Etan! A cor é azul! Isso foi bem divertido! Agora é a sua vez, Frank! Escolha uma cor, Frank! Amarelo! Bela jogada! Bela jogada! Escolha outra, Frank! Verde! Você acertou o seu alvo, Frank! Sim, foi muito divertido! É a sua vez, Etan! Poxo! Joga mais uma, Etan! Laranja! Joga mais uma, Etan! Joga mais uma, Etan! Laranja! Fui muito mais uma, Etan! Fui muito divertido aprender as cores com balões de água! Vamos resumir? Vermelho! Azul! Amarelo! Verde! Roxo! Laranja! Nos divertimos muito hoje! Até a próxima, meus amigos! Oi, Etan! Olá, pequeno Etan! Como vão? Querem jogar bolinha de gude? Legal! Nós temos que acertar a menor bolinha e tirar ela do círculo, mas sem deixar a sua bolinha sair dele! Você começa, Etan! Foi muito bem! Agora é sua vez, pequeno Etan! A bolinha pequena primeiro! Bom trabalho! Sua vez, Etan! A menor bolinha do círculo! Foi bem de novo, Etan! Uhul! Agora é a bolinha média, pequeno Etan! Uhul! 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 Demais, pequeno Etan! Você tirou ela do círculo! Sua vez, Etan! É a bolinha média, hein? Uhul! Uhul! Muito bom, Etan! Agora é a bolinha maior, pequeno Etan! Sem problemas! Isso é só um jogo! Sua vez, Etan! Bem, Etan! Uhul! 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 Perfeito, Pequeno Etan! Jogar bolinha de gude é muito divertido! Até logo, meus amigos! Oi, pessoal! Vocês sabem como curtir um dia de verão! O que foi, Pequeno Etan? Ah, você quer saber por que até alguns meses atrás estava nevando e agora de repente ficou quente e seco? É por causa do que chamamos de estações. Há quatro delas e toda estação tem seu próprio clima. Querem saber o nome da estação que traz toda aquela neve? É o inverno. No inverno, costuma fazer muito frio e pode até nevar. E vocês ainda podem andar de trenó pelas colinas, como sempre fizeram. Querem saber agora qual estação vem depois do inverno? Vou dar algumas dicas. Pode ser que chova um pouco, mas costuma ser mais quente que o inverno. É uma estação perfeita para plantar árvores e ver lindas flores. Certinho, Pequeno Etan. É a primavera, assim como quando plantou aquelas árvores. Eu acho que você sabe qual estação vem depois, certo? Você está certo. É o verão. É a época do ano quando o clima costuma ficar mais quente e seco. O que vocês podem fazer no verão, então? Claro, jogar futebol, assim como fizeram hoje. E o que mais? É isso aí. É uma delícia pescar no verão. Bom, e depois do verão, temos mais uma estação, que é o outono. No outono, vocês podem brincar com as folhas que caem. É também a estação ideal para muitas colheitas ou para escolher sementes, frutas. Então, pessoal, vamos resumir o que aprendemos. Vamos começar com a estação quando você plantou árvores. Como ela é chamada? Muito bem, Pequeno Etan. É a primavera. E depois da primavera, vem a estação que estamos tendo agora. Verão. É isso mesmo. E depois, colhemos frutas e brincamos com muitas folhas. Certíssimo. Nós fazemos isso no outono. E finalmente temos a estação que tem neve e o Natal. É o inverno, tá certo. Muito bem, meus amigos. Agora eu vou deixar vocês voltarem a brincar. Aproveitem esse maravilhoso... Dia de verão. Exatamente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Oi, Etan. Tá legal ver essas folhas caindo? Demais. O que acontece, Etan? Ah, você quer saber de que cor são essas folhas? Consegue ver alguma cor semelhante por aqui para te ajudar? Certinho, Etan. Essas folhas são da mesma cor que o seu rosto. É amarelo. Então, você quer saber que cor é essa também? Vamos ver se conseguimos descobrir da maneira que acabamos de fazer. Algo por aqui tem essa mesma cor? Sim, Etan. As folhas têm a mesma cor da sua caçamba. E sua caçamba é vermelha. E agora, Etan? Mais cores? Nossa! As folhas ainda estão na árvore? Agora, você já sabe como descobrir as cores, Etan. Vamos ver se consegue fazer isso sozinho. Você conseguiu, Etan? Perfeito, Etan. Você está certo. A grama é verde, assim como as folhas nas árvores. Muito bem. Vamos voltar agora para ter certeza que aprendemos, tudo bem? Essas folhas são... Amarelas. Assim como o seu corpo. Demais! E essas folhas? De que cor elas são? Vermelhas. Como sua caçamba. Certinho. E finalmente, Etan. De que cor são essas folhas nas árvores? Perfeito, Etan. Elas são verdes, assim como a grama. Muito bem, Etan. Você conheceu três novas cores hoje. Foi muito divertido brincar com as folhas. Tchau, Etan. Divirta-se. Olá, amigos. Estão se divertindo? É isso mesmo, Etan. O lago está congelado. Claro, essa é a hora perfeita para jogar hóquei e conhecer as cores. Cuidado, pessoal. É bem escorregadio aí. Ok, o que temos hoje? Ótimo! Capacetes vermelhos para a segurança de vocês. E o que mais? Tacos vermelhos e discos coloridos. Estamos prontos para jogar. Vamos começar com a trave vermelha. Pequeno Etan, qual desses discos tem a mesma cor que a trave vermelha? Gol! Muito bem, pequeno Etan. Agora a trave azul. E a mesma pergunta, Etan. Qual é a cor certa? Ótimo! Gol! Muito bem, Etan! E por último, mas não menos importante, a trave verde. Ah! Ah! Perfeito, pequeno Etan! Tem muitos outros discos, pessoal. Então vamos marcar mais gols. E para ficar bem. E para ficar bom! Viu! Que? Oi! E ajuda a pegar uma, Nossa! Vocês são verdadeiros jogadores de hockey! Divirtam-se! Tchau, meus amigos! Nos vemos em breve! Olá, pessoal! Vocês parecem bem animados hoje! O que estão fazendo? Ah, amanhã começam as aulas do segundo semestre? Que legal! Boa pergunta, pequenetã! Do que você precisa para o seu primeiro dia de aula? Vamos descobrir juntos! Tudo bem! Para começar, precisamos de algo para levar nossas coisas. Alguma sugestão? É isso mesmo! Precisamos de mochilas! Etan, você pode pegá-las? Perfeito! Mas vamos precisar de algo para ler! Isso é fácil, né, pequenetã? Você está certo! Vamos precisar de livros! Você pode pegá-los? Agora já temos os livros! Mas ainda precisamos de mais coisas! Tem alguma ideia? Algo para escrever? Que ótima ideia! Então nós precisamos... De lápis! Vamos pegá-los! Ah! Agora, tem mais alguma coisa que precisamos? Certinho, pequenetã! Ao estudar matemática, você pode precisar de algo para medir e também desenhar linhas retas. E como isso é chamado? Uma régua! É isso mesmo! Você pode pegar uma para você e uma para o Etan? Então, todo esse planejamento deixou vocês com fome? Ah! Na verdade, precisamos preparar algo para comer amanhã mesmo! O que gostariam de comer? Sanduíches? Hum! Muito bem! Você pode pegá-los? Perfeito, pessoal! Agora já temos tudo o que precisamos! Vamos arrumar nossas mochilas! Legal! Vamos começar com os livros! Um livro em cada mochila! Agora, devemos pegar algo para escrever! Etan, onde estão os lápis? Não, minha mãe! Ah, certo! Eles já estão nas mochilas! Nós também precisamos de algo para medir! Vamos colocar as réguas nas mochilas! Por fim, não queremos ficar com fome na escola! É melhor levarmos alguns sanduíches! Muito bom, pessoal! Vocês estão prontos para o primeiro dia de aula! O que, pequenetã? É isso mesmo, pequenetã! Tem a hora do recreio na escola! Querem treinar isso também? Ok, então! Vamos parar um pouco e descansar antes de ir para a escola amanhã! Tchau, pessoal! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho